Ninguém vai mudar meu jeito de ser, sou assim e não mudo. Vamos se achegar para prosear, pra que vou mudar? Sou o Simplão de tudo, o nosso canal é o Simplão de tudo. Aqui na casa da fila da Ana Vicentina, bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem e você? Bom, graças a Deus. Está admirado que a mãe vinha hoje na casa? Ah, hoje está bom, hein? Uma surpresa, né? Quanto tempo fazia que sua mãe não vinha aqui? Ah, mais de cinco anos. Mais de cinco anos? Mais de cinco, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Eita, demorou, hein? Vai ter mesmo, é. Dona Vicentina, bom dia, Dona Vicentina. Olha o outro vídeo aqui, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus de você. Bom, contente de visitar a fila hoje? Graças a Deus. Ai, que maravilha. E esse lugar dela aqui é o Paraíso, hein, Dona Vicentina? É claro. Que lugar bonito também, né? É claro. Que lugar lindo. Dona Vicentina falou que era muito bacana mesmo. Gente, vamos conhecer o sítio da... É Suzana o seu nome? É, Suzana. Da Suzana, gente. Suzana de Fátima. Suzana de Fátima, a filha da Dona Vicentina, né? É. Olha, gente. Que lugar lindo. O que nós vamos mostrar primeiro aqui? O cafézinho. Olha o café. Vamos chegar perto, hein? Vamos chegar perto, hein? Vamos mostrar para o pessoal com detalhes. Você está conhecendo aqui o sítio da Suzana. A filha da Dona Vicentina. E é de família, né, gente? Gostar de plantar café, né? É. E olha o cafézinho, como está? Olha. Olha que está bonito. O café está lindo, hein? Mato também está bonito. Mas está tudo bonito mesmo. Ah, mas esse dia está chovendo e está sol, né? É. Não, mas está limpo. Aí é fresco. Mas carregou o seu café, é isso? Carregou, né, Dona Vicentina? É. Olha. O cafézinho é novo, né? É novo os pés? O pé, como diz real mesmo, é velho. Só que a brota é nova. Ah, a brota é nova. A gajada matou, daí ela... Que foi podada aqui o sinal, olha, do toco aqui, olha. Olha a grossura que está o toco e foi cortar duas vezes. Ah, verdade. É a primeira vez, daí ele ficou assim, ele reformou de novo e depois foi cortado. Olha, pode ver que o toco está grosso, né? O toco está grosso. Só que aqui está pequeno porque é brota nova. Porque é brota nova. Aquele verde também ali brota também? É tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, pera aí. Nossa, mas aqui está bem carregado. Graças a Deus. Ai, gente do céu. É. Que coisa mais linda, gente, olha. É. Isso aqui é o sustento dele, a fluida do café. Ah, é? A atividade de vocês principal aqui é o café. Café e o milho, né? Hum, café e o milho. É, que daí o milho a gente usa para tratar da excreção, né? É a base, né? Tem umas vaquinhas ali também. Tem umas vaquinhas ali também? É. E aqui você plantou o milho no meio também, olha. É, o milho também. O milho está bonito, hein? Esse daqui é o lá da mãe, olha. Ah, é? O lá da sua mãe? É, do milho da outra. Como é que é o nome do milho? É o milho comum. Ah, o milho comum. É o milhão comum. Uhum. Abra uma espiga para nós ver, fazendo favor. Aí, olha. O pessoal vê. Aí, que tamanhão de milho. Esse aí fica bom para fazer o cural, né? Ah, esse daqui rende, né? É. Eita, rapaz, que milho lindo. Esse menino quer um chá no caronte. É. Ah, falando isso, tem uma pessoa que pediu para mim pegar da sua mãe um dia uma espiga. Se você me desse uma espiga, eu ia levar para a pessoa. Olha aqui para você ver, olha. Olha. Olha aí, Danilo. Nem caronchal não caronchal. Nem caronchal não caronchal não caronchal não caronchal. Difícil caronchal não caronchal. Esse aqui é o lá da senhora, então? É. É que tem uma pessoa que viu e aí pediu. Inclusive, eu não estou lembrando o nome da pessoa, mas vou lembrar. A pessoa falou, quando você falar o nome da Vicentina, pede para ela primeiro uma espiga. É. Porque uma espiga já dá para fazer muita semente, né Danilo? Claro que tem. Já dá para fazer bastante. Quem deu sua semente não dá mais. Quem deu não dá mais? Não, já foi. Quem que deu para a senhora? É um homem que deu para o Craudio, meu sobrinho lá. Ele deu e deu o Craudio, trouxe a semente para mim e deu e morreu. Ah, e está hoje até aqui a semente. É. Aí para você ver, né Dona Cisinha? Que bacana. Enquanto a gente... Eita que espigona, hein? Aí, olha. Ah, e se eu não me engano é o irmão Teodomiro que pediu para mim. Ah. O irmão Teodomiro. Essa daqui está melhor ainda. Hum. Olha. Olha. Isso vai dar uma... Isso aí já tem que deixar secar mais um pouco depois? Tem que estar verde. Está verde. Mas ele vai nascer. Nasce. Se quiser plantar assim, ele nasce do mesmo jeito. Só que tem que deixar secar mais. Fala para ele plantar de agosto em diante que é bom. De agosto em diante. De agosto em diante. Agora é inverno. Eu acho que é o Montelomiro que falou, porque ele gosta de fazer cural. E ele viu o dia e falou assim, traz para mim uma espiga. Uma espiga dá para fazer bastante. Olha lá. Pode guardar lá. Aí ela tem um jeito. Ela vai amarrar. Eita rasqueira. Será que é da roça, mulher? Será que é da roça, gente? Porra. Aí. Aí. Pronto. Coloca aqui e pronto. Leva lá para ele. Aí. Maravilha. Vou levar para ele essas espigas. Ô. Ô patrão. Bom dia. Bom? Tine. A minha foto foi para o Brasil inteiro já. Para o Brasil inteiro a filmagem. Saiu no meu celular. Saiu? É no meu celular. Daí caiu lá em pinhalão. O que? No celular do Dito. Caiu no zap dele. É. Aí eu tenho uma novidade para você. Ele pegou e passou para mim. É. Aí eu vi lá as fotos com essa carpina. É. E o Ramiro cortando abacaxi. É. Aquele vídeo. Bom dia. Tudo bom? Bom senhor. Como é que está? Beleza pura. Então você também é gênero da Vicentina? É. Você mora aqui perto daqui? Ah. É Lúcia outra. Oi. Depois eu vou lá. Eu vou lá depois então. Vai lá. Eu vou lá. Eu vou só terminar de mostrar o sítio dela aqui para o pessoal ver. Aí eu vou lá. Vai lá. Com certeza. Pode deixar que eu vou lá. Tá bom? Toma um cafezinho lá. Beleza porra. Eu vou lá assim. Entendeu? Conhecer a família da Dona Vicentina. Tudo gente boa da Dona Vicentina. É claro. É. Tudo gente boa da Dona Vicentina. Vamos lá. Eu vi conversando com a tua mãe. Foi a Dona Vicentina. Você conheceu a voz dela? Não. Eu vi que ela foi mais. É o Adriano. Sabe que o Adriano trocou de carro? Você admirou dela vim? Ah. É ruim não. Foi a Dona Vicentina. Faz o quê? Faz cinco anos. Cinco anos que eu não vi mais aqui. Então. Mas faz uns três anos que eu nunca não vi a senhora mais. Tem três anos que você não viu ela? Um. Três anos que eu não vi a Dona Vicentina mais. Ficou contente ver a velhinha? Ficou louca. Isso aqui é a minha. Só que eu mais adoro essa aí. Só que o que você mais gosta é essa aqui. Ai ai. Vamos terminar de mostrar o sítio que dá. A Susana. Ei. Trabalhadeira né. Dona Vicentina é um exemplo para nós cara. É por isso que eu estou filmando para ficar guardado. Isso aí é um exemplo para o mundo. É. O pessoal gostou muito do jeito dela. A velhinha é bacana. Tem gente. Tem gente. Tem pessoa com quarenta anos. Pede para uma mulher de noventa anos. Pede. Pede. Não. Dona Vicentina eu vou. Eu fui carpio. Eu não aguentei. Tem sol e sol quente. Não tem medo de sol não. Tem não. Dona Vicentina é... Mas beleza. Volta lá para nós. Beleza. Depois eu subo lá. Tranquilo meu amigo. Beleza. Eu vou lá. Deixa comigo. Alô. Olha gente. Olha a Sã Senhora que coisa linda. Aqui tem a criâmetro de lápia. Sim. Olha. Está pulando. Eita Suzana. Olha. Não deu almoço para ele ir? É. Não deu almoço para ele ir? Ainda não. É ontem à tarde. Olha que grandona. Olha lá. Eita. E o pessoal está gostando de comprar os peixes dela aqui. Ah. Você tira para vender Suzana? É. Olha ali. Olha gente. Vocês estão vendo pessoal? Olha aqui. Joga mais alguma coisa para ele sair ali. Será que sai? Não sai não. Então joga um pouquinho de ração. Então joga um pouquinho de ração então. Gente. Que coisa mais linda não é Dona Vicentina? Não. Esse são trabalhadeiros. Tudo esse são trabalhadeiros. Que é muito velho. A senhora também não deu moleza Dona Vicentina? Hã? A senhora também não deu moleza. Ensinou o filho a trabalhar né? Claro. É. A Suzana que daí. O pai dela morreu. Ela que carpia comigo direto. Ela que carpia com a senhora. É a companheira. Combinei muito bem para trabalhar junto. Aí ó. E se der tempo não vai na casa da outra filha sua também ali. É. Tem essa daqui e tem mais alguma nesse sítio não. É só aqui que mora. É só a Lúcia ali. É só mais ela ali. Vamos lá então. Para nós aproveitar bem o passeio da Dona Vicentina. Hoje não tem pressa não. Se a senhora quiser ficar aqui até a ditada não fica. Não tem pressa não? Não. Dona Vicentina é hoje o dia da senhora. É claro. Tá bom? Tá. A hora que a senhora quiser ir embora. Tá bom? Tá. Se a senhora quiser ficar o dia inteirinho aqui nós fica. Não é claro. Se chover nós sobe de apela. Ué se chover nós não é de açúcar né Dona Vicentina? Não. Não. Eita. Então deixa com nós então Dona Vicentina. Vamos ficar até de tardezinha aí. Né? Nós vamos ficar aqui. Depois nós vamos tomar um café da tarde na outra casa da sua filha lá. E já tem um convite já do marido dela né gente. Aproveitar o passeio com a Dona Vicentina. É isso. A mãe dela está muito contente da Lúcia cuidando dele. Ah entendi. Sim. Olha lá gente ó. Vai colocar a ração pô. Eita. Vamos ver gente. Quer ver? Já começa né? Olha lá. Já começou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí. Já está começando vindo. Mas também eu estava pouco. Já vendeu quase tudo né? Não. Não foi vendido nem sem. Você tem quantos peixes aqui você calcula? 300. 300 peixes. É. Tem mais ou menos. Qual que dá o peso deles? Mais gentil. Mais de um quilo. E você vende a quanto quilo? Doze. Doze reais o quilo só? É? Quando eu for embora, eu acho que eu vou comprar a C. Eu vou ver se eu levo. Se congelar, dá pra levar, né? Depois eu vou comprar a C. Eu vou comprar e vou levar, gente. Eu gosto de peixe frito. Ah, eu vou querer então. O peixe dele é bem tratado, tem a carne boa. O pessoal fala. O pessoal fala que o peixe dele é bem tratado. É bem tratado os peixes dela. Tem a carne boa. É. Você come mais frito ou mais assado? Frito. Frito, né? Frito. Eu gosto de fazer assado também. Gostoso, hein? Peixe combina com aquele jeito, né? É. Olha, gente. Vamos ver. Ó. Eita. Maravilha. Vamos terminar de mostrar pro pessoal ver aqui um pouco do seu sítio, né, gente? Aqui é grande demais. Quantos alqueiros aqui? Aqui é um alqueiro e uma quarta. Um alqueiro e uma quarta, né? Ó, um pé de café bem na beira do rio aqui, gente. Esse daí que nasceu, hein? Nasceu e tá bonito, né? Tá. Porque aqui perto da umidade, né? É. Aqui era um mangueirão de porco? É. Não queria mais porco, não? Não. Parou de criar porco? Paramos. Hum. Aqui agora é lugar de guardar as coisas. Gosto de guardar. Exato. Aqui tem um plantio de cana. Eita, as canas tão bonitas, hein, Suzana? Que canana grossa, hein? É boa, hein? Cana boa, né? Ó. Sim. Eita. Essa muda de cana já foi até para chegar aí. Que é a dona Vicentina? Essa muda de cana já foi até para chegar aí. Ela levou um punhado lá, o Ramiro plantou. Ah. O meu irmão chegou aí, eu vejo, levou um. Uma muda. Mas tá linda, tá linda. Tá linda. Canta bonita. Sim. Deixa eu lá mostrar, gente, aqui a tuia dela. Isso aqui é a tuia. Ó, aqui é a tuia. Eu tô vindo logo de cara aqui. Eu gosto de ver isso aqui, Suzana. É um pilão, ó. É, esse aqui é meu pilãozinho de limpar meus cafés. É, tá tranquilo. Ah, você limpa o café? É. Tira aqui para mostrar para o pessoal ver, ó, gente. Aqui usa mesmo, ó. Dá, né? Para vocês verem como é que tá bem. É, ó. O pilãozinho dela, ó. É, tá até com um pozinho que foi usado. Ah, é. Ó. Deixa ela contar a vida dela aqui. Como é que ela... Ela viveu aqui em Congonhinha, vinha de a pé trabalhar aqui até parar no ranchinho aqui. Ela vinha de a pé. Tinha. Aí, só. E quem vê hoje não sabe o que que passou, né, Suzana? Não sabe o que que passou. Não tinha nada disso. Só tinha aquela tuinha, linda pequenininha, né? É. Daí daí a gente mudou, mudou de jeito, daí foi melhorando, né? Foi feito banheiro. E para tomar banho nós fizemos uma tenda para lá de fora, tomar banho de caneca. Banho de canequinha? É. E hoje está essa maravilha toda aqui. É por isso, né? Tipo assim, você batalhou e hoje está desfrutando daquilo que você construiu com as forças dos seus braços, né? Graças a Deus. Sem precisar de mexer nada de ninguém, né? Não precisa mexer com ninguém. Com ninguém. Pernar o café aqui, acho que é um capinzá. É. O irmão dela mais velho veio trabalhar um dia com ela aqui, disse que... Puxa vida. Triar, se eu plantar o café, né? Para acabar com o mato. É. Era dessa artura assim, né? Daí foi triado no meio, né? Era colonião, né? Aham. Daí foi triado no meio. É. Para plantar o café. Para plantar o café. E graças a Deus... Graças a Deus. Está aí, né? Está hoje esse café muito bonito, tem um creme de peixe... Duas vezes queimou cajinhada, como eu disse, cortamos lá embaixo, zelamos na brota, está aí, né? E está aí. Está aí. Um luto e sacrifício, mas... É. Com a benção de Deus, né? É, com a benção de Deus. Porque Deus fala assim, esforça que eu te ajudarei. Ele fala que é para trabalhar que ele ajuda. Ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando. Não é muito, mãe, como o time mais mexe, né? É. É. Gente, ela é no tamanho da minha esposa, ó. Não tem tamanho de... Não tem tamanho grande, né? É, não tem tamanho grande de tamanho. Mas é trabalhadeira, né? Selecionado? É, selecionado. Daí esse aqui não pode misturar com o outro. Esse aqui é caroncha de vargas, né? É. Esse daqui é o mais miúdo. A outra parte lá que está para quebrar é mais graúdo, né? Ah, é? Esse daqui é o mais miúdo. Também, Sandino, já está te passando as instruções, viu? Já. É. Você sabe que eu fui lá no paiol da Cito. Um dia também queria admirar de ver. É. Empodreceu, deu o milho dela no paiol. Não, o nosso caroncha, mas assim, empodrecer mesmo, não. Aham. Ó. Esse aqui é daquele milho que nós vimos ali? Tem um que fica menorzinha. Não, é do outro. É outra qualidade. Ah, outra qualidade. É que ele deu uma parte bem fraca, né? Então, por isso que ele tem os mais miúdos. Ah, tem os mais miúdos, então. É. Então, se vê o granadinho, mas só que deu o miudinho, né? Aham, sim. Aí, ó. Ah, verdade. É o tamanzinho. É. Coloca perto da outra para o pessoal ver a diferença do milho que deu. Olha quanto dá fraco. Aí. Faz parte. Ela não perde nada. E até as vaquinhas dela, ela... Você tem vaquinha também? Tem. Vaquinha de leite? É. Dá leite, como diz. É. Dá leite. Dá leite. Ó. Aqui tem aqui uma maquininha de plantar, né? É. Ó, tem uma cabecinha de ar aqui, ó. Essa aí, ó. Essa aqui é a maquininha de vocês plantar. Você usa ela para plantar ainda? Usa. Usa, né? É o Yusk que planta, parece que não sabe plantar de máquina. É. Esses miúdos, tudo é o Yusk que planta. É, tudo é o que planta. Ele já paga pela... Hum, entendi. Vamos dar mais uma volta aqui para o pessoal conhecer aqui, gente, o sítio dela. Eu achei muito lindo, hein? Viu, Suzana? Aqui é a entrada, né? É. Ó, gente, aqui é a entrada do sítio dela. Aqui na entrada aqui tem um pé de colorau. Vai na frente aqui para mostrar para o pessoal ver aqui, ó. A chegada aqui tem uns pés de laranja. Qual a laranja que é essa aqui, Suzana? Essa daqui acho que é selecionada, né? Ah, mas laranja é boa de chupar. É, boa também. Ah, gente, olha. Está bonito, né? Bem bonito a laranja. É bom para chupar. Aqui na... Olha, esse aqui está bem carregadinho. Daqui é lima. Ah, esse aqui é laranja lima. É. Não é daquelas limas, como diz, boas, que nem as de antigamente, mas é lima. Mas é lima também. Aham. Olha, mas está bem carregadinho, gente, olha. Olha aqui, está bem carregado, olha. Aquela parte de baixo ali, olha. Muito bem carregado, né? É. Aqui. Aqui em cima eu estou olhando aqui, tem um terreirão de café. Olha, um pé de bambu que é atroxa e muda lá de casa. Olha que tamanho está, olha. Eu não entendi, dona Vicentina. Esse pé de bambu aqui é atroxa e muda lá de casa. Ah, é verdade. O Júlio estava falando para mim mesmo. É. Olha também que está a moitona, dona Vicentina. É. Olha. Está bem grande a moitona, né? É. É. É, gente, aqui é a chegada, olha. Nosso carro está ali. Aqui é a chegada. Olha os pés de mamão na entrada aqui, olha. Bastante... Bastante fruta. Bastante fruta, né? Aqui, como é que é o nome aqui, desse lugar que não está aqui, o nome aqui? Aqui é o bairro Água do Monjolo. Ah, o bairro Água do Monjolo. É. E aqui pertence a Congoinhas, né? É, município de Congoinhas. Município de Congoinhas. Olha o pé de figueira que eu plantei. Ah, que é o pé de figueira. Figueira branca que o Júlio fala, né? Essa vai crescer muito então ainda. Ah, esse que eu plantei aqui para ser destaque mesmo. Para ser destaque. Vixe, aqui vai dar uma assombrona muito linda, né? Já está dando, assombrona. Está dando, é. Já está dando, mas em vista do que ela cresce, ela não cresceu quase nada ainda, né? Não, é porque a geada queimou. Aham. Também ela teve que brotar do chão. Ah, queimou e ela rebrotou de novo. A geada queimou, até isso aqui ela queimou. Eita. Olha, esse pé de... Oi? Esse pé que plantou também? Isso aí é pé de jambu. Esse daqui, pode ver, ele queimou também, ó. O pé velho é esse daqui. Esse daqui é a brota que saiu depois da geada. Essa geada é de que ano? Do ano retrasado. Do ano retrasado. Então, geou bem aqui. Graças a Deus não deu o jada, né? Aí queimou o café também, bastante? Queimou tudo. Queimou tudo. Até o pé de limão, mas ele queimou. Eita, para poder brotar, não é, Santina? Pois é. E aí cortaram o café, ela quebrou a brota linda aqui. Que vinha. Olha a saracura. É. Quebrei em três potes. Fiz um coco. Fiz um coco? É, vamos... É, vamos... É, vamos... Deixa eu mostrar com detalhe aqui, ó, Suzana. Aqui tem mais um pezão de laranja também aqui. Tem. Olha. Para a verdade, você está difícil a gente ver pé de laranja com bastante laranja, viu, gente? Hoje em dia, quase não está tendo laranja. Quase não está tendo. Quando o praga está acabando com a laranja. É, está acabando com a laranja, né? É. Olha lá. Olha. Olha a saracura embelezando. Você fala meio direto, Suzana? Hã? O vídeo. Fala. Sim. Ela vive aqui no capão de mato direto, né? E lá em casa, agora primeiro tinha tanto falo de saracura, piada de lambu, agora é difícil. Ô, Suzana, então aqui faz quantos anos que você tem aqui, então? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Uhum. Daí que você já mudou para cá casada daí? Já. Mudou para cá casada. Uhum. Você tem quantos anos de casada? Passou para dezessete. Dezessete anos de casada. Uhum. Ah, então você mudou aqui. Você não é casada? Tem dezoito anos que você mora aqui, ué? Não, mas só que tinha o sítio um ano anterior, né? Daí a gente morava na cidade, antes de poder vim aqui, né? Porque eu trabalhava na fazenda mineira. Daí a gente tocava na cidade aqui. Ah, entendi. Ah, você vinha tocar aqui, então? Então ficou um ano sem morar quase, então. Um ano e dois meses que eu morei na cidade, mas daí a gente tocava aqui. Hum, entendi. Então você morou primeiro nessa casinha de madeira aqui? É, primeiro aí. Primeiro aqui. Agora ela mora numa casinha de material lá, a gente quer uma gracinha. Mas eu primeiro não tinha nessa área, não tinha nada nissozinho. Não. Não tinha nem nessa área. Não tinha o calzinho mesmo lá que ela morou. Olha só. Olha só. As galinhas. Você tem bastante galinha? Tem um timbão até. É? Olha lá. A macra não come o meu milho lá. É. Não vai comer não. Come não, galinha. Tem milho de buiado aí, ó. Ah, tem sobrando ali. É, tem sobrando milho ali. Vamos lá. Vamos lá ver ali em cima o curral das vacas? É. Vamos subir lá. Eu gostei das 11 horas. Todo lugar tem 11 horas aqui, né? Sim. Que lindo, né? Sim. Olha o café, gente. Esse café seu, ele dá várias colhetas assim no ano ou não? Não, é só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Só que ele está dando uma dispareia, né? Está dando uma dispareia. É, daí tem que escatar também. Então, é aí que eu falo. Ele dá várias colhetas aí. Então, ele não colhe só de uma vez, né? Não. Porque se for para colher, daí estraga, né? Sim. Então, tem que esperar. Como ele já produziu, então tem que deixar granar. Tem que deixar granar. É. Aí o café, sabe? Olha que está lindo, gente. Olha que está bonito demais, né? Sim. Olha. Olha as ruas, que bonita, ó. Olha. É. Olha, gente, o café dela está top, hein? Vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui já está na cereja. Olha, aqui ele tem seco, né, Suzana? É. Olha, gente, aqui ele tem o seco, para vocês verem, ó. Esse aqui já está seco. Esse primeiro seco aí, ele esmugranou por causa da seca que deu, né? Ah, entendi. Aí, feijo de cor, nem todos. Esse daqui está maduro de, como eu disse, sadio. Ah. Ó. Pode ver que ele está, é só o... Ele vai dar menos de meia grana. Ah. Mas daí não presta, daí? Não, ele presta, só que daí ele já não vai pesar muito, né? Ah, não vai pesar muito. Porque ele está mais magrinho, né? Entendi. E aqui tem, vai tirar para o pessoal ver, você tem o verde. É, tem o verde, o verde, o verde. Esse daqui está verdinho, está para granar ainda. Está para granar ainda. Esse daqui já está amarelando, esse daqui já está vermelhinho. Quando você começa a colher, nesse ponto aqui então? É. O mínimo é esse daqui, né? Para dar qualidade boa. Aí você pega ele e coloca lá no terreirão para secar? É, para secar. Lá nisso eu não mostrei o terreirão, depois eu vou mostrar o terreirão para o pessoal ver ele. E aqui você tem as vaquinhas suas para tirar o leitinho. Aí, as vaquinhas para tirar o leite. Aqui é a mangueira de vocês. A mangueira é bem feitinha, tem uma cara aqui para poder captar água. Tem, aham. Aham. Nessa parte de cima também aqui é café também. É, tudo café. Tudo café. Aham. Você plantou o que? Um alqueiro de café? É, dá quase um alqueiro. Você sabe quantos pés de café tem aqui? Aham, dez mil, né? Dez mil pés de café? Aham. Eita, tem bastante, hein? É, apesar que secou bastante, mas não tem tanto tempo. E quanto você está colhendo? Quanto tempo demora mais ou menos para você colher tudo? Ah, demora bastante tempo. É? Vai uns trinta dias para colher tudo? Ah, se for para colher assim direto, vai, né? Vai, hein? A gente gasta muito mais, porque daí é os períodos que a gente vai colher, né? Uhum. Conforme vai madurando, a gente vai colhendo. Vai colhendo. Uhum. E aqui, para cima, que é o final, aqui? Desse pedacinho aqui é o final, que esse daqui já é do vizinho. Ah, que ele é do vizinho? É. Esse daqui é um pedaço separado, por causa que deu laje, né? Daí tem um pedaço separado aqui, daí continua para lá, né? Ah, sim. Para pegar o sítio. Aqui tem uma pinguelinha para passar aqui do outro lado. Esse daqui é do vizinho, daí a gente passa por dentro do sítio do vizinho, para passar do outro lado, para acessar o outro lado. Ah, aquela regueira suja ali é seu também, não? É. Ah, seu também. A divisa é cerca. Uhum. Aqui que é a divisa. Sim. Olha o cachorro aí, lá. Aqui é brabo? Não. Conhece você, né? Tem sim, não é? Aqui é da minha irmã. Da sua irmã? Não, pena. Sua irmã já mora aqui ou mora bem lá para cima? Não, mora ali em cima. Ah, mora ali em cima. Uhum. Ah, mas então essa parte de cima aqui à esquerda também não é dela já? Não, aqui é do vizinho. Ah, do vizinho? É. Aí para frente da sua irmã? Daí ali para frente, daí é onde a minha irmã mora. É nossa também, só que ela só mora. Ah, ela mora no sítio seu? É. Ah, eu entendi. A gente trabalhou, comprou, e daí eu trouxe ela para morar ali. Para morar ali. Ah, então você comprou outro sítio perto do seu, então? Comprei de vizinho, né? Eita, a minhazinha macha, hein? É. É isso aí, hein? É, gente. Que maravilha, hein? Nossa, um monte de milho. Oi, irmão. Bom dia. Quer ir para a tua irmã? É minha irmã. Deixa eu lá cumprimentar ela rapidamente, eu já me mostro. Você pode ir lá que eu vou descer para cuidar das panelas, pode ser? Você vai cuidar das panelas? Vou. Beleza, deixa eu só mostrar a Leila de milho aqui, então, para você descer, então. Aqui, ó. Esse milho aqui é o seu que você está colhendo aqui, então. Olha só. Ah, que bacana, gente, ó. Bacana. Então, lá para a frente, tudo é seu, então? É. Até lá no escalipto. Até lá no escalipto. Que bacana. Joia. Depois, né, faz outro vídeo de alguma coisa por lá. Ali, que bonito, ó, gente. Aqui dá para vocês terem uma noção, ó. Aqui dá um destaque, né? Ó, dá um destaque, ó, gente. Você tinha bem cuidado essa mulher, né? Aí, depois eu vou mostrar o marido dela. Acho que eu não mostrei seu marido ainda no vídeo, né? Não. Depois, né, conversa com ele ali, vai ter um papo com ele. Ah, e aqui, esse aqui tem peixe também? Tem lambarizinha. Ah, lambarizinha. Ah, hum. Mas aqui, então, não tem quilápio, então, não? Não. Só lambarizinha embaixo, então? Só lambarizinha. Então, você vende os peixes para renda sua também aí? É, renda. Para renda. Você leva para a cidade para vender ou o pessoal vem comprar aqui? Tem os meus amigos que vêm comprar, né? Vem comprar aqui. Aham. Você falou que é quanto? Quilo? Doze reais o quilo? Doze reais. Doze reais o quilo. Limpa ou ele... Sujo. Ele suja. A pessoa limpa, né? Uhum. Mas, mesmo assim, está barato. Tem lugar aí de dezoito reais, eu já vi. É isso mesmo. É. Está bem barato. Uhum. Mas, beleza, então. Depois, mostra mais coisa lá. Está, Susana? Está bom. Deus abençoe, viu? Amém. Você também. Amém. Deixa eu mostrar a irmã dela nesse vídeo aqui. Eu vou cumprimentar ela aqui. Olha a outra filha da dona Vicentina aqui. É. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Eita. Tudo bom. Aí, ó. É a Lúcia. Você é a Lúcia? É. Aí, ó. A Lúcia é baixinha. A Lúcia é baixinha. Tudo do tamanho da mãe, né? É. Só os irmãos, o homem que deu grandão. É. É. Porque o Ramiro mesmo é grande, né? É. Oi? A Lúcia é pequena. Ah, é. Esse aqui é pequenininho também. Esse aqui também, aí, ó. Tudo. Aí, ó. Que é o projeto, né? É. Nada, ele é... Vocês são do tamanho da minha esposa. Minha esposa também é pequenininha também. Você viu minha esposa, não viu? Sim. Ela é do seu tamanho, né? É. É do seu tamanho. 1,40m e alguma coisa, né? É. Mas só que eu falo a verdade, hein? É pequena, mas é muito trabalhadeira. Igual vocês mesmo, né? É. Pequeno, tamanho, grande na qualidade. Grande na qualidade, né? É verdade. No... Vai seguir lá? Oi? Vai seguir? Se ela me convidar para mostrar o cinto, vamos lá mostrar, né? Nós vamos para nós voltar. É, para nós voltar. Beleza. Eu vou mexer com as panelas aí embaixo. Mas você vai fazer o almoço para nós hoje, aí? Vou. Então nós vamos almoçar com vocês hoje? É. Você vai acender o fogão a lenha, não? Não, hoje não. Mas tem fogão a lenha? Tem. Mas tarde eu vou mostrar fogão a lenha para o pessoal, né? Está muito quente. Está mexendo com a fogão a lenha hoje. Está muito quente, né? Está muito quente. Sai mais rápido. Sai mais rápido. É, também a mãe tem cinco anos que não vem, né? É. É. Já viemos, já tivemos café, agora vamos almoçar, né? É. Que maravilha. Estou contente de estar com vocês aqui hoje, você não imagina. Que bom, a gente também. É. Muito contente. Então está bom, vai lá cuidar. Tá. Depois não é conversa mais. Deus abençoe, viu? Amém. Abençoe. Gente, acompanha o próximo vídeo aqui. Como é o seu nome? Simplão de tudo, hein? Mostrando as coisas simples da roça. Esse aqui é o café da Suzana. É, esse aqui é o da Suzana ainda, né? Olha que está bonito, né? Está bonito. Eita lasqueira, hein? Suzana, eu vou falar a verdade. Ela tirou o chapéu para ela, né? Olha o milho dela. Olha o milho. Olha o café. É, aqui também vamos cuidar do meu coco. Aham. Muito bacana. Olha aí a imagem. Olha a galinha. Não deu muito bom, não? É. Porque o sol... Um granulou, ela estava falando, né? Ah, olha para você ver. Aham. Não tem nada. Aham. É, não tem nada. Só pai, é. Só pai. Olha o outro agora que está vindo. Está vindo bom, né? Muito sol demais. Daí não granulou direito. Não granulou direito, né? Mas beleza, pessoal. Acompanhe o próximo vídeo depois. Deus abençoe a todos. Alguém que hoje está distante Numa cidade importante Veio aqui me visitar Dizem-se. Diz que vive insatisfeito Se pudesse dar um jeito E voltava para cá Que a saudade, que a saudade, que a vida está tão deserta Desde que daqui saiu Porque chora tem resposta Depois que saiu da roça Felicidade não viu Te entendo, amigo, posso imaginar Agora tão longe do nosso lugar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar Este alguém de olhar tristonho Diz que agora só em sonho Consegue ter alegria Quando vê a passarada No final da madrugada Mestejando um novo dia A caminho do trabalho Botas molhadas de orvalho Pelo campo a cantar Sem sonhar é diferente É só saudade que sente Mas já não pode voltar Mas já não pode voltar Te entendo, amigo Posso imaginar Posso imaginar Agora tão longe do nosso lugar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho com cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar É estranho no ninho Passarinho sem cantar Eita, Júlio Agora hoje não vai ver se ele trabalha mesmo, né, Júlio? Não é Ô, Júlio, isso aqui, você tá fazendo o que com isso aqui? Cabo machado Ah, mostra aí pra nós, mostra pra nós aí, Júlio Gente, olha o cabo machado que ele tá fazendo aí aqui Fazendo o que, Júlio? No facão mesmo? No facão No facão Ó, gente, o Júlio é homem raiz mesmo Ele tá fazendo aqui um cabo de machado, hein, ó Olha só Que madeira que é essa aqui, Júlio? Marfim Marfim Ah, marfim Ó, cabão de machado Ó, gente Hoje vai ter serviço, hein Hoje o bambu vai geler, gente Hoje Dona Vicentina, já tá morando inchado ali É Eu não entendi, Dona Vicentina Só pra tirar foto lá Só pra tirar foto, só pra filmar, né É Dona Vicentina vai ficar com nós aqui, gente Ela ia trabalhar hoje, mas vai ficar em casa hoje É, aham Mas não estamos atrapalhando a senhora, não, Dona Vicentina? Não Tá pouco serviço, dá pra você regrar agora Pouco serviço, né É Olha lá, o Júlio já molou inchado pra nós trabalhar A senhora vai então, daqui a pouco, que hora, né, vamos lá Vai agora Ah, vai agora? Esperar chuva, né, senão veio Se não chove, né Levar uma água, eu não quero beber uma água É, bom levar Eu tenho uma garrafa térmica ali, Dona Vicentina? A minha água tá lá esperando eu lá já Aham A senhora leva água na moriga ou leva água na... Na garrafa Ah, leva na garrafa mesmo Você já tem garrafa d'água, então Não vai parar um pouquinho, não vai parar bastante não Pouquinho, né? Umas duas horinhas, só carpe ainda tá bom É Vamos lá, gente Vamos carpir lá com a Dona Vicentina, gente Gente, tá todo mundo convidado a trabalhar com nós também, né Quando nós almoçamos, nós convida vocês pra almoçar E quando nós tá trabalhando também, né, convida Vamos lá mostrar a Dona Vicentina Você vai também com nós, Júlio? Ah, se não, né Você não vai não? É só eu, Dona Vicentina? É E a minha esposa? É Vamos lá, vai que você carpir um pouquinho? Sim Ó Você nunca carpir hoje não, né, Júlio? Não Não Hoje já tá bom demais Aí a Dona Vicentina é minha esposa lá, gente Pra nós carpir um pouco Pra matar um pouco da saudade Pra matar um pouco da saudade de capinar Vamos lá Vamos lá, gente Com a Dona Vicentina Carpir um pouco A Dona Vicentina ia trabalhar o dia inteiro, gente Mas como nós tá aqui hoje Ela vai só lá dar uma demonstração E já nós vamos voltar, né Você vai subir lá também, ô, Amiro? Ah, buscar caramba de cavalo Estamos com vontade com a câmera Ah, beleza Vamos lá, gente Com a Dona Vicentina lá Gente, isso aqui é uma subida danada Isso aqui, ó A Dona Vicentina, isso aqui é moleza Ó Vamos lá, gente Acompanhar a Dona Vicentina A Dona Vicentina Isso aqui é o trajeto da senhora É? É? É Todo dia a senhora vai, Carpir? Todo dia, semana inteirinha Semana inteirinha Tem um salto, equatório Aí eu não sei ficar na casa Se eu tô chovendo Eu fico bem na casa Porque eu sorteio Não sei ficar na casa É, Dona Vicentina Tem que trabalhar É pra rocinha Ó, gente Ó Aqui, ó Nós vamos entrar aqui Passar pela mata Olha, ganhou do meio Essa coitada aqui é cega Ah, ela é cega de um olho Cega de um olho Vamos lá, gente Ó, gente, deixa ela passar aqui Isso aqui é a rotina da Dona Vicentina É a rotina dela Olha Ah, Vião, tá cansado Cansou, né, mano? Meu Deus A parte de subir daqui é bruto, né, Ramiro? Não sei, subidinho aqui não é pra ir mais tão forte A gente é acostumada É, dá uma canseira Acabamos de almoçar também, né? Gente, olha Ó Olha, gente É, subida, hein? Olha, fica bonito, não fica? Poxa É, linda Mas aqui o lugar é lindo, né? É, acho que vou voltar, hein? Amor, é cansado, né? É, acho que passou Aqui tem um trio por aqui Pra chegar é mole, Dona Vicentina Ah, não Eu tô comente de subir também Ah, é? Tá melhor que nós Tá, melhor que nós Tá, melhor que nós Vamos lá, mas vai devagar Ah, hum Ah, você dá outra Ah, você dá outra Tem vontade de... Má ajuda, né? É Ah, hum Ó a taquada aqui, ó Você quer ir até os vários pescados? É, não Você vai balaífero Você vai bater A peneira A peneira A peneira A peneira O peneira O peneira O peneira A senhora sempre gostou de trabalhar na roça? Toda a vida O que a senhora está plantando agora ali em cima? Agora não tem a plantar nada Ah não? Só zelando o café que tem ali Ah o café que você vai carpir hoje? O café está limpo já O que você vai carpir hoje? Uma beiradinha que tem lá Ah sim Quando chegar o tempo que está humilde Está limpa a terra Sim A gente já passa no meio dessa mata aqui Quantos metros de mata será que? Dá um Pode até chegar na roça? Uns 300 metros? Não sei Dá quanta? Uns 100 metros Uns 100 metros? Não dá mais Acho que dá mais Gente olha Esse dia ela passa aqui gente É fresquinho, gostoso Vamos ver então Esse aqui não é o trio que eu passei com a senhora aquele dia não Não, o que você foi é o que eu boto ali Oi? É lá outra roça Ah o cachorro que estava mexendo no meio era o outro Ah entendi É O Júlio ensinou ali e foi certo lá Então esse aqui é o caminho da roça do Júlio não é? Não, o do Júlio é lá em cima Tem café lá de cima Você viu aquelas bananeiras lá Tem Tem aquelas mangueiras Lá que ele gosta O café que você vai limpar hoje é o da senhora ou o do Júlio? É É o nosso É o nosso É o nosso aí amor É o nosso O nosso também bebe né É o meu só que eu bebo É É É É É É É É É Vamos lá Gente Ó Tem algumas coisas no caminho É Vamos limpando Aqui ela chegando na roça já, é perto mesmo É que por lá pela outra dela é mais longe Ó Vamos chegar aqui Aqui antigamente era tudo caceco Nós prontemos aquilo Ele virou o capuí Esse pedaço que já É É Era tudo caceco Temos meu marido Uhum Eita do Messandinho Que rocinha bonita hein Ó Ó gente Bem cuidado da roça dela hein Ó Ele não morro gente ó Parecendo lá do Do Rio Grande Lá da terra do meu irmão Dorival Romeira É É Lá no Rio Grande do Sul Tem bastante montanha Onde o Dorival mora Eu não sei como é que é Quando eu fui lá ainda Eu não entendi dona Vicentina A enxada senhora tá lá Tá E essa aí você trouxe pra quem então Eu sei que você quer dar uma enxadada Você é minha então É Eu decidi que eu ia dar uma enxadada É É Essa aí é pra ele É Essa aqui é pra mim É Então Vicentina Plantou mandioca Abacaxi Abacaxi lá ó É Abacaxi mesmo Abacaxi do mato Rapaz Gostoso né Menino que abacaxi gostoso Não perdemos nada Nós comemos Fizemos suco Dá um suco gostoso É mais cheiroso Que o abacaxi mesmo Cheiroso Cheiro gostoso Muito gostoso Olha gente o abacaxi aqui ó Cadê uma Vicentina plantou aqui Isso aqui é o pérola né Eu acho que é Eu não conheço É o pérola É o abacaxi pérola Isso daí foi meu marido que plantou Ah foi seu marido que plantou É É Aqui é o pé de café Olha gente que coisa mais linda hein Olha gente que coisa bonita aqui ó Olha Olha Que maravilha Vamos lá Você não calandou o café mas também tem mais de 40 anos de café usar Ah mais de 40 anos Vicentina Sem replantar Aham Só você ir lá andando o café para o despeiro tá bom né Tá bom Olha como é que tá o café aí ó Olha gente ó Olha Esse ano é bastante de parede Nós vamos catando o que tá madura assim né Nesse cápsis aqui ó Ah vai catando isso aí A gente vai adorar A gente ainda tem verdinho né Sim Tem bastante verde ainda né E foi dando umas três Umas quatro cohetas aqui já Umas quatro cohetas Só esse ano É só esse ano e não deu nem um saco ainda Não deu nem um saco ainda Não deu nem um saco ainda Mas deu um pouquinho mesmo Aham sim Mas é para poder interter e para a despesa né Dona Vicentina Aí ó lá o canavial do gorila Ah o canavial lá Lá que ele vai cortar Dona Vicentina aquele pasto ali já não é dos seis É Ah é ainda Hum Olha gente O café com os olhos Cuide lá que é lá Qual Lá em cima lá Ah lá em cima Lá depois do pé de coqueiro lá em cima né É Hum Então aqui a senhora que limpa então Eu acho que só eu cuido Não entendi Aqui é só eu que cuido Ah só a senhora que cuida aqui Meu que carpa O café Eu que planto milho Que coio Eu que bardia nas costas Meu Deus Que maravilha Olha gente Que linda roça da Dona Vicentina Cadê o Ramiro mano Ah vai falar para o bato Ah tem lá também um pé de Pé de bananeiro Depois vou passar lá mostrar Bananá dele lá Depois vamos lá mostrar o bananá A gente mandar um abraço para todo mundo aí que curte o canal Simplão de Tudo O pessoal aí que mandaram um abraço para a Dona Vicentina A senhora conhece que você falou que é grande Que é ai grande Ah qual Ah aquele ali lá era o grande É que dá o dentão Hum deixa eu ver aqui Ah esse aqui Ah esse aqui Daí a gente planta aqui Aqui ó A gente planta Dentinho Dentinho Então tá meio salteado né Aí ó Ah o outro aqui ó A minha escada eu trepar o coio café Ah essa aqui a senhora trepa o coio café Trepa lá para o navio também Você tem que dar enxado aí Tá enxado aqui Trepa lá para o navio Pessoal vem aqui Olha gente Olha lá Como é que a senhora faz para coio café Hum Aí a senhora faz para coio café então É Mas daí a grande marcação sim Mostra aí como é que a senhora faz para coio café Mostra aí para nós ver É daí a gente pega aí puxando Vai puxando saline Um pouquinho né Depois põe um picuado na frente aqui E vai catando e punhando Mas aí a senhora joga no chão ou joga em cima Não não Eu levo Eu fui a pouquinho Ah a senhora apanhando no picuado aí É Eu levo lá no seu terreiro Eu levo lá no seu terreiro Ah entendi Olha que bonito Amacaxi É Eita Rapaz Olha que coisa linda Rapaz Olha madurinho Se não viesse logo ia perder né Não ia perder sim 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 Olha lá Olha lá Vamos comer aqui na roça Vamos comer aqui na roça o abacaxi Vamos Quer cortar ele? Corta Você quer cortar ele? Quer cortar amor? Corta você é mais prático Você é mais prático que ela Ela vai com essa facona aí Ela não vai... Corta lá Corta para nós Vamos lá gente Vamos chupar um abacaxi aqui na... Comer abacaxi né É Aqui na roça Daí eu sei que você está trabalhando aqui de vez em quando Você não come alguma fruta daqui? Não come? Não É? Abacaxi é muito difícil comer um... É? É Por que? Sempre eu come alguma goiaba Quando tem goiaba ali Tem um peda de goiaba lindo aí Ah gosta mais de goiaba É Hum Eita Esse abacaxi está madurinho Está bem Olha o cheiro Ramiro Não é Cheiroso hein O cheiro é outro né Porque não é maduro da força É O abacaxi daqui já está limpo Tem uma roça aqui em dia Vai madurar com essa Que adiantou Tem que calar mais a faca Para tirar essas... Gente quem quer comer uma Tainha de abacaxi aqui né O bicho quase não está deixando vingar abacaxi Ele come até verde Come até verde É lamento tem um verde Aquele primeiro é metade E esse aí achou ele só de uzinho né Não, mas sempre dá assim É Sempre dá Agora não perde Porque a Daniela gosta Aqui em casa o Júlio não come O pai não come Ah eu gosto de abacaxi hein gente Aqui a torcida deu água na boca Não deu nem para esperar chegar na casa lá É gente Os homens vêm para a Caerpia E primeiro é chupar um abacaxi aí É Você gosta de tomar um caldo de cana Ah rapaz Esse é o gosto eu Ah vai beleza Eu amo caldo de cana Nossa canona boa ali É Ela leva lá e nós filma moena ainda Ah você tem engenho lá então? Tem enjóquinha Ah enjóquinha Engenhoquinha 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 Essa aqui é a minha danuzinha Depois eu vou lá para a Caerpinha Agora esse aqui não precisa Não precisa emprantar esse rancoroso Nós fica aqui nos dentinhos Que ele sai por conta Não precisa Ah não precisa daí Mais um aqui ó Eu ranquei o que madurou Olha o que eu pisei em cima E como que sabe quando está maduro Lembra que madura né Dei creches Grandão assim Veio A senhora capitão Veio A gente vê quando está maduro É a gente que mora na cidade Não sabe nada disso É claro É Então me sentindo A senhora não tem vontade De mudar daqui nunca tem? Não Vem daqui só para o cemitério Só para o cemitério É Faz tempo que a senhora perdeu a esposa A senhora? Como você está na minha Não me alei mais? Quantos anos faz? 25 anos 25 anos Eita Então a senhora é bem nova Então Era bem nova Aí não quis casar mais Ficou sozinha De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Nessas filmagens Vai aparecer um pretendente De jeito nenhum Não quer nem que fale Não parece um padrasto para você aí Não quer nem que fale É Não quer nem que fale Não quer nem que fale Na verdadeira dia que nós trabalhamos Nós comemos café ali Nós estava tudo engripado Aí ele falou assim Ah eu não estou bom Eu estou com gripe Acho que eu vou tomar um rameiro em Congonha Mas foi na quarta-feira Nós estávamos com café bem embaixo Daí nós fomos embora Foi para Congonha Foi na quarta-feira Quando foi no domingo de tarde Eita que coisa Uhum Ele foi tomando rameiro em Congonha Ele mandaram Sim Mandaram ele para Cornélio Ainda não fomos visitar Ele chegou lá Ele estava no hospital Daí pegou ele E levou para Cornélio Ainda vim embora A notícia que ele tinha morrido Dona Vicentino Por isso que nós Ser humano Temos que dar muito valor Ao próximo Porque a gente não sabe Se é a última vez Que a gente está vendo É assim A vida é muito... Pelo jeito não está doce Pelo jeito não está doce Vou tirar o mesmo pedaço Pelo jeito não está doce 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 Humum Está bom Está top Está muito bom Então vamos lá Que delícia Sim Olha Gente do céu Que maravilha Bom não é Júlio Tá bom Bom demais Quer filmar o capãozinho Não está só o enxadãozinho lá na frente Que delícia gente O abacaxi Que delícia gente O abacaxi Ah o que você tirou É o capãozinho É o capãozinho É o capãozinho É o capão Zé Aqui na verdade Esse aqui tem um Que esse é o capãozinho Isso fica a época Tudo solta aí Hummm Tudo vai soltar abacaxi Maravilha É o capãozinho É para verão Porque o inverno É para verão Sim Só isso aqui não vence o meu abacaxi então Só esse capãozinho Tira um pedaço pra mim, amigo Até agora não fica arpinado Vai comer Só pra nós dar uma andada Vai vir chuva, Dom Vicentino? Capaz de vir Esse capão de café que é uma época Quando tem ano novo, 70 sacos 70 sacos 70 sacos 70 sacos 70 sacos 70 sacos Menino Pé de café dava 3 latas Tem pé de café Três, quatro latas Tem pé de café Pelo menos pé de banana Que coisa linda Então vamos lá dar um carpi Tô me sentindo Não vem a hora de pegar a inchada Tá boa Tem até enxutinha Agora tá gostoso E você neguinha? Tá gostando? Imagina 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 E ela quando percebe que a gente tá se ajeitando pra sair Ela já pula dentro do carro Eu gosto, eu gosto do mato Aí em cima tem o vizinho Vem ligar o seu Pedro Que é o tio do Alicimar Vem pro pai Tem dois cachorrinhos Um dia tem um fusto Pega a chave Pega a chave Pega a chave Isso aí também Isso aí hoje ela já pulou dentro do carro lá E ficou dentro do carro me esperando lá Não quis nem saber de ficar não Acho que não vou querer mais não Pra mim tá bom também Já deixou no cantinho Põe na esfrega ele Deixa ele mesmo no altinho Eu gosto de moica garapa Ah isso, moica garapa então Isso Maravilha Fica cheiroso Só vou ler carpi Um pouquinho lá no Vicentino Quer que eu segure? Tem um vazio pra você levar ele? Você vai cortar a cana né Vamos lá então carpi um pouquinho Vamos lá carpi Vamos lá gente Quer mostrar para o Vicentino Que eu também sei carpi né Eu também já fui bom lanchado Você também já foi bom? Já fui bom Agora sua lida mais é com gado né Esse com o gado aqui Já dormiu em tuí de algodão Põe no algodão pra ganhar Ah é? Ah então esse aí foi trabalhador então Agora que ele é mais sossegado agora Nós dormíamos Tinha amenda A gente pegava pro lado do Marabá Foi no Marabá lá Aham lá no Marabá Tinha de ir nós pegava no caralho do dia A gente até 11 horas da noite Fardando no algodão A gente veio fazer o algodão Aham eu já trabalhei muito com o algodão Já varei a noite Fardando no algodão Você quer saber? A gente pulava daí Só nós dois modos No barracãozão assim Tava com o daquilo lá naquela altura assim Morto cansando A gente pula antes no algodão Mas a gente lá embaixo Sem tomar banho sem nada Vai abaixando né Vai abaixando Vai dormir lá em cima É rapaz Mas pegar vem no caralho do dia Até 11 horas da noite Fardando Fardando Ó gente aqui é arroz Com a dona Vicentinha da Carpino Gente ó Olha aqui Olha só Vai lá amor Amor Só você segurar aqui ó Segura mais ou menos aqui Só segurar não precisa Só segurar Coloca a garrafinha no chão Olha lá Espera te arrumar Deixa eu vir então Vou pegar aqui ó Olha aí dona Vicentinha Só para te tirar foto Só para nós vamos embora É Hoje é só um pouquinho né dona Vicentinha É só um pouquinho Olha lá Eita lasqueira Cadê neguinha Vem para cá vem Ah mas Do meu jeito É dona Vicentinha Olha lá E já passa Ó gente o matinho aqui tá Grandinho ó Ó Ó Domingo Vicentinha Esse aqui foi a senhora que já carpiou já aqui Ó gente aqui foi a senhora que carpiou ó Aqui a senhora que carpiou ó Aqui a senhora que carpiou sozinha Tudo Tudo sozinha Hoje que o Ramiro tá ajudando um pouquinho Não Não Ali a Suzana Esse ano passado Ela carpiou dois pedaços de dia comigo Ah entendi Suzana Chegou direto na casa da minha irmã lá no Império Comboinha Hã? Tem uma represona paraguaia lá Não tem lugar gostoso mesmo Ah é? Um lugar bonito? É Represona paraguaia Hummm Tem que ter uma ilha assim assim Eita Represona Na hora dá certo né passar lá para Lá te conhecer o lugar Dona Vicentinha não tem colesterol que aguenta né Queima tudo o colesterol né É Ô neguinha Olha que saca bonito né Neguinha sai do meio neguinha Oxi Olha lá meu gato tá Neguinha Vem pra cá vem Vem pra cá neguinha Vai atrapalhar o povo carpi neguinha É É Olha lá como tá Gordão semente É Amor segura aqui agora Deixa eu carpir um pouquinho lá também Tá me dando água Tá me dando água na boca De ver o pessoal carpindo aí Olha lá Ô Ramiro Deixa eu carpir um pouquinho daqui Canhoteiro Você entende Canhoteiro ou de oiteiro? Só aqui ó Canhoteiro Canhoteiro Carpi um pouquinho com a dona Vicentina gente ó É um prazer Estar aqui ajudando Pelo menos um minuto a dona Vicentina Carpindo com ela aqui Aí ó Ó Canhoteiro Canhoteiro Aí ó Fiz muito isso hein Doutor Vicentina Vou chegar mais perto aqui Porque não o pessoal não vai Só que eu não dou carpindo Aí ó É Temo agora não precisa se sujar na terra mais Eu acho que é só a gente esquece Do meu lado do Chico A B Lá e do Carpino também lá Ah Carpino também Aí ó Tá gostoso de carpi aqui Vê gente ó Gostoso hein É da maciozinha Tá bastando um pouco É da minha molhada ainda mais É Ê Delícia gente Bom demais É pra quem gosta Coisa boa né Já trabalhei muito na rosta né gente Aí é Trabalhei na rosta bastante E dá saudade gente Confesso que tava com vontade viu Carpi pra menos um pouquinho É lógico né Vontade de ficar carpindo direto não Mas Uhum Matar um pouco a saudade né É É bom demais E pra brincadeira é bom né É Ó gente que delícia ó Vamos terminar isso aqui né Ah não Não Vamos esperar a chuva lá em casa Esperar a chuva caindo assim Vai Vai Se for o dia inteiro termina hein É Aí gente Quem pensa que ele não sabe trabalhar Não sabe carpi ó aí ó Gente eu nasci na roça É Nasci na roça Morei na roça até um tempo Depois trabalhei muito tempo Depois trabalhei muito tempo de boia fria né Mas tá no sangue Essa vontade de De trabalhar na roça Sempre tá visitando o pessoal da roça Pessoal raiz Caneiro rameiro Ratona Vicentina O Julio né Uhum É um prazer pra nós estar aqui junto com eles aqui E eu tô matando a saudade gente Tô cansado já Já cansou já É por causa do morro também né Subimos morrão ali né Ó Bom demais Ó Carpino com a dona Vicentina gente Carpino com a dona Vicentina Tem muita gente vendo já Tem muita gente vendo Muita pessoa vai ver Gente manda um abraço aí pra nós aí Fala pra onde vocês estão assistindo nossos vídeos Qual o estado, qual o país E manda um abraço pra dona Vicentina A dona Vicentina vai fazer aniversário agora Que dia dona Vicentina É Dia 6 de setembro Dia 6 de setembro A dona Vicentina vai completar 83 anos Eu perguntei pra ela o que que ela quer de presente Ela respondeu assim Não eu tenho de tudo Aí Não falta nada Não falta nada Aí você quer Quer ser grata a Deus daquilo que Deus deu né Exato Falou que não falta nada Mas mesmo assim Eu vou trazer uma lembrança pra ela Alguma coisa da cidade pra ela Porque a dona Vicentina merece né gente Gente manda os parabéns pra dona Vicentina aí Porque até eu postar esse vídeo aí Vai ser mais ou menos a data do aniversário dela Qual que é o aniversário Falou que que é 6 de setembro 6 de setembro 6 de setembro Esse vídeo vai estar rodando aí gente Já pode ir mandando aí os parabéns pra dona Vicentina Beleza? Manda os parabéns pra ela Manda aí um beijão pra dona Vicentina Que ela merece né E vamos continuar com a carpina aqui gente Vamos porque Alqui a pouco nós vamos terminar Vamos ver só amor Terminar isso aqui A tarefa é pra nós ir embora Aí ó Nós não vamos terminar não Não vamos terminar não Não vamos terminar não? Ela disse que não vai terminar não Vamos dizer mais vale antes Vamos carpar Deixa eu ver É Amor filma aqui pertinho Só pra tirar foto A menos não é ideia Filma bem aqui inchada Gente olha que delícia Olha Inchada amoladinha Que o Júlio Que o Júlio amolou Ó Ó Ó gente Que delícia ó E tá molinho pra carpir né Você quer carpir um pouquinho? Eu não Não tá gostoso né Quem queria vir carpir era você né Rapaz fazia tempo que eu tava lá fazer isso aqui gente ó Ai que coisa Esse dia eu ajudei o Ademir lá Pra carregar esterco Meter na horta Já ajudei a dona Maria pra plantar alface Que delícia ó Que delícia ó Nossa esse aqui tá maior amor Ó Ó Que bom Ó Ó Qual é o nome desse mato com flor aqui? Qual é o nome? Fazendeiro 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 É fazendeiro Por que fazendeiro? Cortamos fazendeiro o nome dele É É Deixa eu ler pra uma dona Vicentina amor Deixa eu arçar um pouquinho Como que é bom ver os outros trabalhar né É gostoso hein É Já tá bom Tá bom né dona Vicentina Dona Vicentina Ué Deus abençoe a senhora Por mais um vídeo Amém Pra senhora tá aí mostrando pro pessoal pra fora aí né É Muita gente tá matando a saudade É Tão assistindo a senhora Pessoal aí que tá no Muitas vezes nos asilhos Uhum Muitas vezes no hospital acamado É E o pessoal tá assistindo a senhora lá É Né É um prazer pra nós poder tá levando um pouco de alegria pro povo né dona Vicentina É Dona Vicentina manda um abraço pra todo mundo aí Um abraço pra todos os amigos Todos os conhecidos E pros outros também que vai ver os vídeos né Pra os outros que vai ver também Que vai assistir né E a gente não sabe nem falar Sabe sim dona Vicentina A senhora é uma mulher raiz É uma mulher lutadora Ó gente é uma mulher batalhadora né Ó Mas beleza pessoal Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos né dona Vicentina É Se Deus quiser né Se Deus quiser né Falou Ramiro Deus abençoe hein Fui de bom amor Deus abençoe hein Tomei cansado É Normal comer esse abacaxi com quem você falou Ramiro Com caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana gente Ele vai moer lá uma cana E que vida dura hein Gente tomei um café com a dona Vicentina Almocemos com a dona Vicentina É Agora nós vamos tomar um Uma garapa Uma garapa com abacaxi É Mas beleza pessoal Deus abençoe a todos aí E comenta lá gente Comenta Compartilha nossos vídeos Deixa seu like Assistiu o vídeo Deixa o like né O pessoal tá aí Tá assistindo nossos vídeos Quando você dá seu like O YouTube indica para mais e mais pessoas né A pessoa tá assistindo aí Os vídeos aqui do canal Simplão de tudo Mas beleza pessoal Até os próximos vídeos hein Se Deus quiser Deus abençoe a todos viu Vou com atrair Menor tablespoon Você gosta de serraia Miro Amir Eu gosto apprendre a serraia Serraia Ah da Horta Vamos lá gente almoçar com a dona Vicentina Vai lá o Almir você tá trabalhando Tava aqui nos palestres Na grota Então vai lá comer Você tá com fome Pelo Ô flirt Oh Júlia almoçar Você não tem almoço não, você é ração Vamos almoçar na casa da dona Vicentina, amor? Maravilha, né? Quem aceita gente, almoçando com nós aqui Olha só, o fogãozinho vem a gente, ó Tem até macarrão hoje ali, não é, Vicentina? Tem até, a Tereza mandou macarrão Isso é da minha irmã lá embaixo que ela fez, não é doido É, eu vou mandar um abraço para ela, qual é o nome dela? Tereza Tereza, um abraço para Tereza, irmã da dona Vicentina Nós vamos experimentar seu macarrão aqui, Tereza, hoje Macarronada Macarronada É a irmã da dona Vicentina que fez, então A minha que é a dona Vicentina? É, o sítio dela embaixo ali, naquela praga, naquele pé, entra assim Já chega no sítio dela Hum, é bonito o sítio dela É muito bonito, muito bem limpinho, muito derrumadinho Ah, amor, nós vamos lá visitar ela, né? É Pegar a dona Vicentina, que nem vai lá, né, Vicentina? Ela sofre dos pormões, ela para dormir tem que ter aparelho para dormir Ah, sofre dos pormões É, sofre dos pormões Carreira 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 E macarrão E serraia também, né, mas eu não gosto Você não gosta de serraia? Não Eu já gosto de serraia, hein Olha gente, o alho que ele deu para nós, olha Olha, em caipira Caipira Hum, delícia Delícia, né? O pão já tá aqui almoçando. A farinha foi bruta, né? Aqui é a serraia, né, Júlio? Aqui é a serraia. Ó, a serraia da mamãe. A gente dá panelinha de feijão. Farinha, né, Júlio? Não pode faltar farinha, né, Ramiro? Ah, não. Farinha faz parte, né? Faz parte, né? Aí. Duas coisas, né? Até carne com farinha, né? Até carne com farinha cai bem, né? Carne com farinha. Ai, ai. Gente, olha o pesão do homem aqui no chão, aí, ó. Homem é bruto mesmo, homem é raiz mesmo, tem... Eu prefiro andar mais, tem quase descarto, que aí você dorme à toa, assim, eu vou andar mais descarto, encarçado, você fica até apertando o pé, a parte, eu vou andar mais descarto. Você vai andar mais descarto? É, você vai andar mais descarto, aí sim, mas não dá chuva de espinha, aí. Se não, é uma descarção, assim. É. Olha, gente, aqui tem uma... Umas paia, umas lenha. Aí, papai, já sai. Já sai. Já sai. Isso é uma delícia, hein? É, é bom. É bom demais, hein? Olha lá, Júlio, pão com medo aí, Júlio. Julião. Feijão novinho, gente. Ela, todo dia, dona Vicentina, ela faz o feijão. Todo dia ela cozinha feijão. Diz ela que não gosta de comer feijão do outro dia, não. Porque ela come só feijão com farinha. Agora você come de tudo, né, Júlio? É. Júlio come de tudo, um pouco. O senhor lá não tem criação nenhuma, nem cachorro, nem nada. Mas beleza, gente. Também vou pôr minha comida aqui. Mas falou, pessoal. Deus abençoe a todos e... Até os próximos virem, se Deus quiser. Ele tá o homem aqui, ó. Uma costeira de serraia. É, uma costeira de serraia cai bem, né? Ei, lasqueira. E o cachorro recebe de baixo, né, gente? Olha. O amigo do homem tá aí. O canário. É, o canário. Dona Vicentina, vai almoçar, dona Vicentina. Pode ir almoçar lá. Hã? Eu já vou. Tira almoço. Tira almoço. É. Vai lá, vamos lá. Almoçar com a dona Vicentina. Vai, beleza, pessoal. Vou lá tirar meu almoço. Até os próximos vídeos, hein, se Deus quiser. Gente, quem viu nossos vídeos, gente, dá o seu like, curte, compartilha, né? Pra tá chegando mais longe nossos vídeos, e o pessoal tá assistindo aí o canal simplão de tudo, hein? Falou, pessoal. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos, hein. Se Deus quiser, hein. De madrugada levanto e vou pro galpão E meto fogo num burraio bem campeiro Debulho um milho pra tratar da criação Enquanto isso vai esquentando a chaleira Preparo o amargo daqueles bem topetudo E vou tomando até clarear o dia E um galo velho cantando lá no culeiro E o meu cavalo lixando na estrevaria É com grande prazer que eu convido esse taura chucro do nosso Rio Grande Pra cantar um verso comigo Já por chega, meu amigo Baitaca Meu amigo Dorival Romera A minha malavéia de garupa foi feita pra buscar uma canha da venda, parcial E não vou levar desaforo pra casa, Tchê Sou o índio tauro e da linda conhecedor Sobre os arreio dou-me boca pra postado Chego num baile e já entro pedindo cancha Com uma bingo ancha danço até de madrugada No entreveiro desses num troncão de ganso Não somos manso e ninguém me risca meu coro Sou caborteiro desses pior do que um povo Morro pelhando e não aguento desaforo Sou caborteiro desses pior do que um povo Morro pelhando e não aguento desaforo Obrigado meu amigo Baitaca E nesse trancão de vaneira Nós vamos pelhando e destrinchando As coisas achucando o nosso Rio Grande Dia de ar e chuva dou a sombra da nos tentos Preparo um laço pra fazer minhas campeleadas Vou lá no campo consertar algum aceito Meto o meu e vou esticando o alambrado De tardezinha eu me vou lá pro boteco Tomar um trago pra rebater a canseira No outro dia levanto de madrugada Pronto de novo para um ali da campeira No outro dia levanto de madrugada Pronto de novo para um ali da campeira Fim de semana eu me vou pra carreirada Levo comigo uns trocados na jiveira Se for preciso apostar numa parada Meto de um pingo já vou enchendo a carteira Ganho os trocados nas patas do meu cavalo Eu vou-me embora a trotezito no mais Num verso chupro vou cantando o meu Rio Grande Isso são coisas que eu não esqueço jamais Num verso chupro vou cantando o meu Rio Grande Isso são coisas que eu não esqueço jamais Música Música Música